...o campo e é um prazer enorme. Começa o jogo, grande final do Campeonato Metropolitano 2022. Lá vem o Palmeiras pela ala esquerda, ele puxa a marcação, toca para a ala direita. Gol! É do Palmeiras! Gol contra da equipe do Corinthians. O Davi faz gol contra. Faltando 5 minutos e 20 para o terceiro período. Lá vem o Palmeiras novamente pelo meio do campo de quadra. Volta a bola, faz o pivô, tira a marcação. Volta o equipe do Palmeiras, bateu! Gol! É do Palmeiras! Uma linda jogada do número 15, Jorge. Jogo paralisado. Segue a bola a equipe do Palmeiras, bateu! Gol! É do Palmeiras! Uma bela jogada. A bola sobrou para o número 6, Ian. E ele acertou um chutaço. O defensivo chama a bola pela ala direita com a equipe do Corinthians. Ele gira, cadencia, prende a bola. A bola sobrou para o Miguel. O Miguel dá um grande deal e bateu! Gol! E que golaço do número 4, o Miguel do Palmeiras! Ele pega a bola, ele gira, ele bate! Veja, agora para você, que golaço da equipe do Palmeiras, Bajé! Faltando 8 segundos de jogo. Sociedade Esportiva Palmeiras tem 4, Corinthians tem 3. Lá vem o Corinthians com tudo. A bola sobra para o Palmeiras. Vai bater. Cristiano a marcação. Lá vem o Palmeiras novamente. E o jogo! Fim de jogo! Palmeiras campeão! Que virada foi essa, Bajé! Daqui a pouquinho tem a final da categoria Sub-12 entre Santos e Corinthians. Na Sub-12 tem Santos e Corinthians daqui a pouquinho. O nosso presidente Ramon também, o nosso diretor Pelé e o Daniel Mutti entregando as medalhas de campeão metropolitano 2022 para a equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras, que volta com tudo aí, sendo campeã metropolitana 2022. E a crise. Enfantando um PТ. Entrando um Pt. E o Wise. Nesse momento Recebendo Troféu de campeão Já faz a festa A equipe do Palmeiras Festa bonita hoje aqui no Ginásio Presidente Ciro II Faz a festa A equipe do Palmeiras Atua campeã metropolitana Pega o troféu de campeão Nosso presidente da federação Nesse momento Chamando o capitão da equipe do Palmeiras Para receber junto A sua torcida O troféu de campeão Metropolitano 2022 E faz a festa Torcida Alviverde Torcida Alviverde Campeão metropolitano 2022 Sociedade Esportiva Palmeiras Faz a festa Torcida Alviverde Vem para a família Palmeiras Seja avante Planos a partir de R$ 9,99 Ingressa com desconto E antes de todo mundo Seja avante Vem para o avante Todos somos avante Vem para o avante Vem para a família Palmeiras Vem para a família Palmeiras Vem para a família Palmeiras